Entrevista, cultura, descontração. Começa agora, Frente a Frente, com Flávio Santos. E voltamos aí com o nosso programa, né? Alex Garcia já tá aqui, que promete tocar fogo no programa hoje. O Alda Lebre já deixou ali 12 extintores de incêndio preparado. Tayane também tá com um ali na mão. E Davi tá ocupado hoje, muito ocupado. Mas estamos aqui com o Pedro Lucas, o nosso cantor. Pedro Lucas, esse é o cara da voz. E aí, meu amigo, boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Fábio. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Show de bola. Então vamos ouvir uma música, né, do Pedro Lucas. Enquanto isso, eu vou aqui já tricotando com o Alex aqui. Tô com medo dele aqui e ele também tá com medo de mim. Que eu tenho umas surpresas aqui nesse envelope pra ele hoje. Que eu vou tocar fogo nesse programa, hein? Vamos que vamos, galera. Vamos de Javan. Tira a vó. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro E te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove, quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano A Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Não fez a via lá, te afeis, os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti, jogado a solidão Não vai sequer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver Pra esperar e esperar Devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar e esperar Devorar você Valeu galera Obrigado Flávio Show de bola, é isso aí Muita música Frente a Frente Com Flávio Santos Frente a Frente eh Eu já recebo Paraeliô maintain Frente a Frente Frente a Frente